Muitos de nós acabamos de ter um cartão de crédito e pode ser que ele seja um cartão de crédito com cashback, com pontos ou até mesmo não ter nenhum cartão de crédito, eu só trabalho com Pix, eu não tenho cartão de crédito, eu nunca trabalhei com isso eu tenho um pouco de receio de ter, acontece, ou até mesmo o único cartão que eu tenho é da Casas Bahia ou um cartão do Magazine Luiza como esse daqui então assim, o que eu vou explicar para vocês aqui, todos, sem exceção, prestem bem atenção, todos, sem exceção, podem participar do que tudo que eu vou falar aqui agora e cada estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão usar o cartão melhor que você tem então nós estamos no meio de março, hoje o que é? Hoje é dia 14 de março, no meio do mês então qual é o melhor cartão que eu uso? Você vai usar aquele melhor que há possibilidade, primeiro a regra do jogo é o melhor cartão que eu tenho em casa que me dá a possibilidade de usar o cartão e dobrar eu quero mostrar para vocês aqui e falar para vocês, para vocês terem noção do tão grande é a situação do mercado em termos de conhecimento só para você ter uma ideia, se você acha que você é amador, que você não sabe de nada, você pode estar tranquilo que da mesma forma que você não tem grande conhecimento, muitos como você também não tem vou dar um exemplo para você de hoje o que aconteceu, eu estava conversando com uma gerente do banco gerente do banco de alta renda e ela me falou assim, Leandro, eu vou viajar e tal e eu usei aquelas suas dicas e a nossa gerente regional, gerente regional e gerente geral usou a estratégia que você deu em dezembro para viajar, nossa foi super válido, usamos salas VIP e tal e quando foi hoje ela me falou que teve uma promoção do Esfera e não sabíamos como fazer para transferir e ganhar esses pontos dobrados então, isso que eu estou falando para vocês, por mais que você fale todos os dias a situação cada dia é um dia diferente do outro e todo dia é um dia de aprendizado pelo menos para mim, que eu faço a live, quando eu falo do tema que eu vou buscar eu sempre busco conhecimento para trazer para vocês, para eu poder aprender junto quando eu nunca vi a situação e eu vou falar desse assunto, primeiro eu vou buscar ele eu testo no site, se eu conseguir fazer eu vou e falo então, isso que eu vou mostrar para vocês que agora é simplesmente a mudança de comportamento então, eu tive essa mudança ao longo dos meus anos de trabalho porque isso veio me fazendo eu crescer e também, quando eu trabalhava na rede de lojas pernambucanas eu me lembro de um evento na Universidade Comendadeira Helena Lundgren lá no Campo Olimpo, do lado da Sharp, antiga Sharp tem uma faculdade lá da pernambucana, chama Universidade Comendadeira Helena Lundgren e lá nós vimos um lançamento do cartão Mastercard Pernambucanas pela primeira vez e foi chamado para a palestra a todos os gerentes do Brasil inteiro e naquela ocasião, ouviram uma pergunta da Elo a Elo e a Mastercard, estavam chegando ali, mas a Mastercard primeiro e a Mastercard falou para os gerentes e perguntam ao microfone se algum gerente sabia do benefício que o cartão tinha e naquela época, alguns gerentes amigos meus, eu sabia eles tinham aquele cartão Style do Santander Platinum e outros tinham Elite do Santander Platinum e outros tinham Mastercard Black do Citibank na sua carteira e eu lembro que eu perguntei para eles se eles sabiam os benefícios que tinha o cartão de crédito 100% naquela época, nenhum sabia como usar os benefícios do cartão sequer o cliente do Citibank sabia que ele podia usar a sala VIP Advantage da época tampouco usar os cartões CIT fora do país com benefícios até mesmo transfer de graça na época existia pelo Citibank então eu estou falando isso para vocês entenderem que a estratégia que nós usamos, cada um tem o seu perfil e você vai montar de acordo com o que você tem então você não pode se comparar comigo ou comparar com o Zé, com o fulano que usa C6 Bank, que usa a América Express, que usa o DePlate no cartão você vai pegar na sua carteira, você vai olhar na sua bolsa e vai encontrar o melhor cartão qual é o seu melhor cartão? Ah, o meu melhor cartão é o Gold do Inter Ah, o meu melhor cartão é o Magazine Luiza Platinum Ah, o meu melhor cartão é o Elo Diners ou seja, aquele melhor que você tiver você vai começar a fazer a estratégia dele porque esse cartão, se você usar ele bem usado se ele pontua, você sabe que seus pontos podem dobrar então dependendo do banco, do cartão que você tem você vai ganhar pontos passando o cartão você vai ganhar pontos comprando no Shopping Parceiro você vai ganhar pontos trocando produtos e ganhando cashback ou seja, existem várias formas de você ganhar uma, duas, três vezes o mesmo produto no mesmo site então vai depender muito da forma que você for agir para comprar e cuidado muito de entender assim ah, eu estou economizando ao invés de você estar economizando você acha que realmente você está economizando preste bem a palavra que eu vou dizer aqui agora você acha que você está economizando e você está na verdade economizando é diferente do economizar e o economizar então preste muita atenção para você não cometer esses erros aí que existem bem, uma das dicas de ter o cartão de crédito você usar e ganhar pontos e milhas e depois juntar e viajar é você ter a consciência de tudo que eu for usar eu vou usar o cartão de crédito então eu já mostrei para o pessoal do grupo do Black Car eu ir tomar café eu tiro foto do cartão tomando um cafezinho ah, mas eu tinha vergonha não, você não tem que ter vergonha você tem que usar lembre-se que a cada um real vai te dar dois pontos dois reais, um ponto um dólar, cinco pontos um dólar, quatro pontos um dólar, três pontos um dólar, dois pontos então se você gastar seis reais o cafezinho custa quanto? seis e noventa então um cafezinho te dá cinco pontos esses pontos dobram, vira dez se o seu cartão é o American Express Green como esse daqui um dólar vale um ponto no dobra vale dois então, um dólar vale dois pontos no dobra se é um cartão Diners vale 2.2 do Bradesco no dobra vale 4.4 se é um cartão Gold do Bradesco com 1.2 no dobra 2.4 se o seu cartão é um cartão The One Mastercard Black The One ou seja no dobra ele vira seis e assim sucessivamente todos os cartões tem que ter essa ideia que o que você gastar no dobra vale dois tá? então se você passar o cafezinho um dólar vai valer o dobro dos seus pontos mesmo ele falando que vale dois pontos uma promoção bonificada vira dois então quatro tá? Tá? Música Tchau, tchau.